Receitinha fácil e rápida aqui no canal FakeFaz, que eu sei que vocês gostam e eu também amo. Muito prazer, caso você ainda não me conheça, eu sou Fernanda Quatroc e hoje vamos fazer um bolo de caneca de limão. Aproveitar que tá chegando o dia das mães, dar um presentinho, uma caneca bem lindona, recheada com um bolo bem fofinho, molhadinho, e uma cobertura cheia de rosetas com chantininho. Olha quanta coisa aqui numa receita só e super rápida, eu tenho certeza. Fica até o final que você vai amar. E outras variações também vou ensinar até o final do vídeo, pra vocês fazerem bolo de laranja, bolo de limão, enfim, vários tipos de bolo dentro da caneca. Vamos lá fazer? Ah, mas antes de começar, já deixa o like. Olha, você viu a foto, que gostoso, que fica, que bonita. Bom, gostoso eu que sumentei, né? Tudo bem. Mas fica lindo, não fica esse bolo na caneca? E é uma receitinha que você vai amar, eu tenho certeza, então já deixa o like aqui embaixo, vai. Pra você fazer esse bolo de caneca, você vai precisar ter em mãos uma caneca que possa ir ao micro-ondas, sem nenhum detalhe metálico, alguma coisa que impeça de ir ao micro-ondas. O tamanho dela é aproximadamente 300 ml. Não pode ser menor que isso, o bolo vai transbordar. E se for muito grandona, bem marquês, vai ficar um bolo mais rasinho, mas também dá certo. Vamos começar, então, a colocar a mão na massa. Primeiro nós vamos fazer o quê? Vamos tirar a raspa do limão. Qualquer limão que você tem em casa. Aqui eu estou usando o limão rosa, que é muito saboroso, é lá da chácara do meu pai. Mas você pode usar o tai chi, o limão galego, limão siciliano, ficam todos bem gostosos. E outra coisa, esse sabor de bolo você pode substituir por laranja também. Faz a mesma coisinha aqui, ó. Mesma quantidade de suco, mesma quantidade de raspa, só que utiliza a laranja e fica muito gostoso também, tá? Dá super certo. Depois de tirar as raspas, nós vamos espremer o limão. Deixa a raspa ali do ladinho. Espreme o limão. Cuidado pra não cair nenhum cadacinho. Então pode usar uma peneira se você precisar, tá? Igual eu estou fazendo aqui na nossa receita. Já faz tudo dentro da caneca, é super prático, é muito rápido. Então já vai misturar tudo lá dentro mesmo e depois vai pro micro-ondas. Bom, continuando aqui. Depois de tirar a raspa, o suco de limão, nós vamos acrescentar o óleo. Eu estou usando o óleo de soja. Você pode usar o óleo de coco, óleo de canola, girassol, o que você tiver costume de usar em casa. Vamos colocar o açúcar, a farinha de trigo e por último, o fermento químico em pó. Mistura muito bem com o garfinho, tá? Pode ser garfinho é bem mais fácil porque o fuê aqui nesse momento fica muito grandão dentro da caneca. Então mistura com o garfinho até dissolver todos os gruminhos, tá? Não precisa untar a caneca, nada disso. É só misturar mesmo. E levar ao micro-ondas por um minuto e meio. Vai depender muito do seu micro-ondas aí. Aqui eu comecei com um minuto e vinte, pra falar a verdade. Fiquei de olho ali no micro-ondas, coloquei a mão assim, ó, acompanhando o crescimento do meu bolo, pra ver se estava tudo ok, não estava transbordando. Então deu um minuto e vinte, eu vi que ele ainda faltava subir um pouquinho, eu abri, ele ainda estava um pouquinho umedecido. Eu coloquei mais vinte segundos. Então ao todo deram um minuto e quarenta segundos, tá? Em potência alta. Depois do bolo prontinho, nós vamos deixar ele esfriar enquanto a gente prepara a calda e a nossa cobertura. A calda é super simples também. É praticamente o suco do limão com um pouco de açúcar. Mistura até formar um glacêzinho e aí pra você ver, colocar em cima do bolo, faz alguns furinhos com garfo pra ele absorver bastante essa calda e ficar bem gostosão, bem molhadinho, tá? Fura muito bem, joga a calda por cima, deixa ele absorver tudinho enquanto a gente vai preparar o nosso chantilly. Ah, eu também testei o ponto. Você sabe que tem muita gente que vai perguntar, Fê, como que eu sei que tá pronto? Você falou que coloca o dedo por cima, tá mais úmido, ainda não tá bom. Como que você faz? Exatamente como um bolo de forno. Você vai espetar uma faquinha, um garfinho, um palito de dente e ele tem que sair bem sequinho. Agora você vai aprender a fazer o chantilly o melhor da sua vida, no ponto perfeito. Sabe aquele chantilly bem lisinho, nada poroso? Perfeito pra fazer aquelas rosetas lindonas com bico 1M que já já vou mostrar pra vocês. Como que você faz o ponto de chantilly perfeito? Você coloca em um bolo na sua batedeira, tá? Se tiver uma batedeira planetária, ótimo, ajuda bastante. Aqui eu vou batendo com a batedeira de mão pra tentar mostrar um pouco mais pra vocês esse ponto. Coloca o leite em pó lá dentro. Qualquer marca que você queira, tá? É legal você utilizar o leite em pó instantâneo, tá? Pode ser o leitininho, a marca que você encontra no mercado. Não tem preferência de marca aqui. Você vai usar o que tiver mais fácil e acessível pra você. Depois disso é só acrescentar o chantilly vegetal. Aquele creme vegetal pra chantilly, sabe? Que você encontra no mercado, nas lojas de confeitaria. No mercado você encontra até aquelas caixinhas pequenas, né? De longa vida, que a gente fala. De 200ml, se não me engano. E aí você pode utilizar. Ah, e Fê, eu não gosto desse chantilly. Eu gosto de usar o pasteurizado, o creme de leite fresco. Nesse aqui não vai dar certo. Porque a gente precisa bater muito pra chegar no ponto do chantilly perfeito. E aí o que vai acontecer é que esse creme de leite pasteurizado fresco, né? Aquele lá que fica em refrigeração. Ele vai talhar completamente e vai virar uma manteiga. Então deixa ele de lado nesse momento que eu tenho certeza que esse aqui com creme vegetal, que é o nosso chantilly, o leite em pó e já já vamos acrescentar mais um ingrediente pra dar um sabor delicioso, vai ficar perfeito e bem gostoso. Outra dica é utilizar o creme vegetal ou chantilly bem geladinho pra dar o ponto bem rápido e deixar o chantilly perfeito. Depois disso você acrescenta as raspas do limão. Lembra que lá no comecinho aqui da receita a gente fez? A gente tirou as raspas, deixou separado. Então é agora que ela entra. É importante você utilizar a raspa bem fininha, tá? Não muito grosseira. Por quê? Depois a gente vai trabalhar com o bico. Se tiver muito grandona, os fiapos maiores, vai entupir o bico e o acabamento da roseta não vai ficar perfeito. Se você for utilizar só pra passar em cima, assim ó, pode usar o tamanho de raspa que você quiser. Mas nesse momento que a gente vai usar o bico, é importante ter uma raspa bem fininha. Agora pra bater o nosso chantilly, pode bater bastante. Não precisa ter pressa não. Bate até ficar bem firme e poroso. É, a gente quer um ponto de chantilly que passou do ponto quase. Ele não vai talhar. Ele vai ficar muito firme. Você vai perceber que ele fica mais pesado com a batedeira. Ele vai fazer um furo no centro do seu bol. Não, não vai furar essa tijana não. Vai abrir uma cavidade ali de chantilinho. Você vai ver que ele vai ficar todinho preso no globo da sua batedeira, tá? É isso que a gente precisa. Ou seja, um chantilly que passou do ponto. Agora você vai colocar uma gotinha de corante. Aqui eu estou usando corante em gel. É uma gotinha mesmo, tá? Só pra dar um realça aqui na nossa cor do chantilly. Depois disso a gente vai fazer o quê? Vamos dar o acabamento final do nosso chantilly com o nosso tão delicioso. Meu Deus, como eu amo. Leite condensado bem geladinho. Quando a gente trabalha muito com chantilly, é sempre importante deixar uma caixinha de leite condensado na geladeira ou até no freezer, que ele não chega a congelar e ficar durão. Ele fica bem consistente, mas bem gelado. E é isso que vai ajudar a dar o ponto no nosso chantilly perfeito. Vai colocando aos poucos, né? Em fios de leite condensado. Coloca um pouquinho, bate, mistura bastante. Agora a gente não vai mais usar a batedeira. Nós vamos misturar com uma espátula pra tentar retirar todo o ar que a gente incorporou, né? E alisar bastante esse chantilly com o leite condensado. Cuidado pra não colocar muito de uma vez só e ele acabar ficando muito mole, tá? Senão aí vai desandar e não vai dar pra trabalhar com o bico. Coloca um pouquinho de fio de leite condensado gelado, que é importante. Mexe bastante, com bastante vontade. E você vai perceber um chantilly liso e perfeitinho pra você trabalhar com o bico. Super versátil. Dá pra você decorar com bolo, cupcake, biscoito. Fazer bolachinhas também com aquela massa mais mole. Dá pra fazer muita coisa. E ele é um bico coringa aí na sua cozinha. Eu tenho certeza que você vai... Ah, mas você compra. Não tem? Investe. Não é tão caro? Compra e deixa guardadinho. Agora pra cobrir o nosso bolo de caneca, é importante que ele esteja frio. Senão vai amolecer o nosso chantilly, tá? O que você tem que fazer? No centro, você vai pegar, apertar, pressionar o saco de confeitar. Não encosta o bico no bolo, tá? Deixa ele flutuando ali um pouquinho, soltinho, e vai fazendo o desenho da roseta. Um pouquinho no ar, sabe? Pra ele ir caindo aos poucos e formar aquela roseta perfeita. Isso aqui, gente, é treino. A primeira roseta que eu fiz na vida, eu até postei no Instagram outro dia, o meu primeiro bolo de roseta. Meu Deus, era horrível. Não tinha continuidade. Ele ficou muito feio. Eu tive que preencher depois com alguns bicos de pitanga, sabe? Pra preencher aqueles buracos que ficaram no meio das rosetas. Enfim, faz, tira, faz de novo, testa em cima de uma tábua, numa espátula, vai testando, treinando, pra que você faça um trabalho lindo e perfeito. Bom, finalizou então a nossa decoração. Já temos um bolo maravilhoso, um bolo de caneca, pra presentear as mães. Ou qualquer momento do dia, do ano, qualquer aniversário, café da manhã, na cama. Quem aí gosta de receber um café da manhã na cama? Fica a dica pra mim, viu? Eu aqui, ó, mãe de dois aqui, já mereço duas canecas dessa. Que tal? Anota a dica aí, hein, Renato? Luca? Eu vou amar. E você em casa, gosta de receber o que de dia das mães? Você é mãe? Comenta pra mim, então, qual presente você gostaria de ganhar? Quer ganhar uma caneca dessa? Manda, compartilha o vídeo com o maridão, com a tia, com a avó, com a mãe, com a irmã, com qualquer pessoa que possa te presentear desse jeito. Olha que fofura! Não fica super delicadinho? Aqui eu coloquei o corante amarelo, mas vocês podem utilizar qualquer tipo de corante que vocês queiram, tá? Ou não também, se vocês não quiserem utilizar o corante, pode fazer o chantininho clarinho mesmo. Aqui eu coloquei uma cor pra contrastar um pouquinho com a caneca que é branca, né? E pra trazer aquele, a lembrança do limãozinho, da laranja, né? Aquele bolinho de café da manhã, sabe? Olha que delícia! Quer acimentar? Esse aqui é meu. Hoje não é dia das mães ainda, mas quem sabe até lá eu ganho outro. Que delícia! Ai, meu Deus! Dá pra ver a calda aqui, ó! De laranja! Laranja não, errei! De limão! É que eu ia fazer de laranja, acabei fazendo de limão esse bolo. Faz de laranja também, me conta, vai! Me conta como ficou! Ah, faz! Tira uma foto, me marca lá no Instagram, arroba fernandacatroca, eu vou amar ver o resultado! Olha aqui! Quer um pouquinho? Esse aqui é meu! Um beijo! Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, dessa receita. Fica de olho que aqui no canal tem coisas deliciosas! Vem várias receitinhas boas por aí! Já compartilha, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho que eu vou amar ter você aqui juntinho comigo! Um super beijo! Tchau! Até aí, meu Deus! Tchau! Tchau! Tchau!